Perdoa Pra mim só tem razão com você Eu me sentia o rei E só te baguncei Outros braços fui buscar O que só você me dá E quando retornei Na real acordei Sem você Eu vacilei Tantas coisas temos para conquistar Se não estiver aqui não vai rolar Fica comigo Eu te preciso Só eu sei o quanto dói te ver partir Sei que não pensei, mas vim me redimir Perdão Fica coração Tantas coisas temos para conquistar Se não estiver aqui não vai rolar Fica comigo Eu te preciso Só eu sei o quanto dói te ver partir Sei que não pensei, mas vim me redimir Perdão Perdoa Perdoa Faço tudo pra não te perder Demorei pra entender Demorei pra entender Que a vida Pra mim só tem razão com você Eu Eu me sentia o rei E só te baguncei Outros braços fui buscar O que só você me dá E quando retornei Da real Da real acordei Sem você Eu vacilei Tantas coisas temos para conquistar Se não estiver aqui não vai rolar Fica comigo Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Só eu sei o quanto dói te ver partir Sei que não pensei, mas vim me redimir Perdão Fica coração Tantas coisas temos para conquistar Se não estiver aqui não vai rolar Fica comigo Eu te preciso Só eu sei o quanto dói te ver partir Sei que não pensei, mas vim me redimir Perdão Perdão Perdoa Faço tudo pra não te perder Vem Vem Se joga nessa cama Bagunça esse cabelo Me olha pelo espelho Esse batom vermelho Com essa lingerie Já me deixou Sem freio Me dá Me dá Me dá Prazer Te ver Assim Pedindo amor Até o fim Já no primeiro momento Mostra todo o seu talento Doida Para o segundo tempo A gente tem tudo a ver Fazendo a terra estremecer Me ama Me chama Me perco em você A gente A gente bota pra quebrar Tirando tudo Tirando tudo do lugar Tirando tudo do lugar É loucura Ah Vem Se joga nessa cama Pagunça esse cabelo Me olha pelo espelho Esse batom vermelho Com essa lingerie Já me deixou Sem freio Sem freio Me dá Me dá Me dá Me dá Prazer Te ver Assim Pedindo amor Até o fim Já no primeiro momento Mostra todo o seu talento Doida Para o segundo tempo Para o segundo tempo A gente tem tudo a ver Fazendo a terra estremecer Me ama Me chama Me perco em você A gente bota pra quebrar Tirando tudo do lugar É loucura Que loucura A gente tem tudo a ver Que você me dá A gente tem tudo a ver Fazendo a terra estremecer Me ama Me chama Me perco em você A gente bota pra quebrar A gente bota pra quebrar Tirando tudo do lugar É loucura A gente tem tudo a ver Fazendo a terra estremecer Me ama Me ama Me chama Me perco em você A gente bota pra quebrar Tirando tudo do lugar É loucura Eu andei por aí Um pouco de tudo na vida eu vivi Eu lutei e venci Mas te confesso Mas te confesso Não foi fácil assim Fiz tantos amigos que me deram as mãos Outros queriam me ver na poeira Foi na fé que eu me segurei Balancei, eu caí e levantei Mas agora não tô de bodeira Eu acordei Eu acordei Entendi que a vida é assim Me levantei Criei forças pra chegar aqui Eu fui além do que pensei Eu fui além do que pensei Ganhei bem mais que mereci Por isso eu quero agradecer a ti Obrigado, meu Deus, obrigado Pelo pão que nunca me faltou Obrigado, meu Deus, obrigado Nasci na humildade mas com muito amor Obrigado, meu Deus, obrigado Pelo pão que nunca me faltou Obrigado, meu Deus, obrigado Nasci na humildade mas com muito amor Eu andei por aí, um pouco de tudo na vida eu vivi Eu lutei e venci, mas te confesso não foi fácil assim Fiz tantos amigos que me deram as mãos, outros queriam me ver na poeira Foi na fé que eu me segurei, balancei, eu caí, me adorquei Mas agora não tô de boleira Eu abordei, entendi que a vida é assim Me levantei, forças pra chegar aqui Eu fui além do que pensei, ganhei bem mais que mereci Por isso eu quero agradecer a ti Obrigado, meu Deus, obrigado Pelo amor que nunca me faltou Obrigado, meu Deus, obrigado Mas se não mudar demais com o meu amor Obrigado, meu Deus, obrigado Pelo amor que nunca me faltou Obrigado, meu Deus, obrigado Mas se não mudar demais com o meu amor Obrigado, meu Deus Vou lutar, seguir e deixar o tempo conseguir Me livrar do mal que me fez, amém Tudo bem, sofri, ok Mas tudo que aprendi valeu Pra nunca mais, por mais ninguém Agora é hora de me encontrar Os velhos planos que parei pra dar Espaço pra você Se não aceita a gente separar Também não quis, portanto, te esperar E nada de você resolver Já que não deu atenção Mudei a minha missão de te conquistar Vou desocupar Tirar do meu coração Tudo que fiz por você Digo adeus Adeus Sabe aquela oração Pedindo pra você não me abandonar Vou ter que mudar Quero uma nova paixão Se for vontade de Deus Digo amém Vou lutar, seguir e deixar o tempo conseguir Me livrar do mal que me fez, amém Tudo bem, sofri, ok Mas tudo que aprendi valeu Pra nunca mais, por mais ninguém Agora é hora de me encontrar Agora é hora de me encontrar Os velhos planos que parei pra dar Espaço pra você Se não aceita a gente separar Também não quis, portanto, te esperar E nada de você resolver Já que não deu atenção Mudei a minha missão de te conquistar O desocupar O desocupar Tira do meu coração Tudo que fiz por você Digo adeus 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 Sabe aquela oração Pedindo pra você não me abandonar Vou ter que mudar Quero uma nova paixão Se for vontade de Deus Digo amém Digo amém 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 Deixarei Amém Amanhã você vai perceber Pode deitar A madruga vai te acolher Vai revelar Tudo que aconteceu entre nós Pode chorar Tarde demais pra dizer que se arrependeu Seu coração de saudades não me esqueceu Eu tanto implorei pra você não brincar com o amor De expressar o amor, duvidar com o amor Agora é passado, já não adianta mais Quero ser feliz, sem olhar pra trás Eu tanto implorei pra você não brincar com o amor De expressar o amor, duvidar com o amor Agora é passado, já não adianta mais Quero ser feliz, sem olhar pra trás Eu sei, você foi desenclaro, mas vou me encontrar Eu sei, essa dor vai ser forte, mas vou suportar Eu sei, esse jogo do amor eu perdi, mas valeu que já tá Valeu, valeu, valeu Eu sei, você foi desenclaro, mas vou me encontrar Eu sei, essa dor vai ser forte, mas vou suportar Eu sei, esse jogo do amor eu perdi, mas valeu tentar Pode chorar, tá aqui demais pra dizer que se arrependeu Seu coração de saudades não me esqueceu Eu tanto implorei pra você não brincar com o amor De expressar o amor, duvidar com o amor Agora é passado, já não adianta mais Quero ser feliz, sem olhar pra trás Eu sei, você foi desenclaro, mas vou me encontrar Eu sei, essa dor vai ser forte, mas vou suportar Eu sei, esse jogo do amor eu perdi, mas valeu tentar Valeu, valeu, valeu Eu sei, esse jogo do amor eu perdi, mas valeu, valeu É um perigo, é pecado, é errado E vai ser censurado o que você quer Tô esperto contigo, eu não quero inimigo Eu não ligo pra esse golpe mulher Você está com namorada aí do lado e quer mexer Sacanagem, sacanagem Mandou um monte de mensagens provocantes pra me enlouquecer Sacanagem Vê se toma juízo, o cara é meu amigo Não faça com ele o que você não quer pra você Quer beijar minha boca, rasgar minha roupa Seu instinto é selvagem, deseja maldade, perdendo a razão Quer beijar minha boca, rasgar minha roupa Seu instinto é selvagem, deseja maldade, perdendo a razão É um perigo, é pecado, é errado E vai ser censurado o que você quer Tô esperto contigo, eu não quero inimigo Eu não ligo pra esse golpe mulher É um perigo, é pecado, é errado E vai ser censurado o que você quer Tô esperto contigo, eu não quero inimigo Eu não ligo pra esse golpe mulher Você está com a namorada aí do lado e quer mexer Sacanagem, sacanagem Mandou um monte de mensagens provocantes pra me enlouquecer Sacanagem, sacanagem Vê se toma juízo O cara é meu amigo Não faça com ele o que você não quer pra você Quer beijar minha boca? Rastar minha roupa Seu vestido é selvagem, desídeo é maldade Perdendo a razão Quer beijar minha boca? Rastar minha roupa Seu vestido é selvagem, desídeo é maldade Perdendo a razão Quer beijar minha boca? Rastar minha roupa Seu vestido é selvagem, desídeo é maldade Perdendo a razão Quer beijar minha boca? Rastar minha roupa Seu vestido é selvagem, desídeo é maldade Ele é uma razão